É, agora eu vou pegar o carro, tirar o carro da garagem Eu vou buscar um contatinho ali, deu escadeirão a régua Vou lascar ela no meio, ela me paga É o escadala né filho, teste dele é o escadala Toma, tom dadala, tom, toma tom dadala, tom dadala, tom dadala E pode não parar, toma tom dadala, tom, toma tom dadala, tom dadala Puxava o cabelo dela que faltava, deixava careca Aí ela, ai desgraçada, que maltrata Me pode não parar, moça essa mulher é desgraçada, moça Metia, 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 a negra dava mais leite que tinha uma bezerra Ah meu Deus do céu, eu quero mamar, botava ali um bocinho Tom, tom, tom dadala, tom dadala, tom dadala, tom dadala Toma, tom dadala, tom dadala, tom dadala, tom dadala Tom, tom dadala, tom dadala, tom tom dadala, tom dadala... É, agora eu vou pegar o carro, tirar o carro da garagem Vou buscar um contatinho ali do escadeirão a ela Vou lascar ela no meio, ela me paga É o escadala né filho É o escadala Toma, tom da dala Toma, tom da dala Toma, tom da dala Tom da dala Tom da dala Toma, tom da dala Toma, tom da dala Toma, tom da dala Tom da dala Puxava o cabelo dela e falava, deixa ela careca Aí ela, ai desgraçada, que maltrata Tô madera essa puta Moço, essa mulher é desgraçada moço Metia, metia, metia A negra dava mais leite de cama bezerra Ah meu Deus do céu, que eu quero mamar Botava a linguacinha de cima Tá dala, tá dala, tá dala Tirava do bucetão Tadala, toma, tom da dala Toma, tom da dala Tom da dala Tom da dala Toma, tom da dala Toma, tom da dala Toma, tom da dala Tom da dala Tom da dala Toma, tom da dala Toma, tom da dala Toma, tom da dala Tom da dala É os Tadala, né, filha? Usa o Tadala Pra ver se a gente tem rosa e passa Resitei o Tadala Usa o Tadala Pra ver se a gente tem rosa e passa